Os complexos temas e teorias do processo civil, penal ou direito tributário fomos nos descobrindo e nos identificando uns com os outros e com as matérias que estudamos. Nessa turma estão, por certo, futuros juízes, promotores de justiça, procuradores e defensores públicos. Além daqueles que se dedicarão à advocacia, tarefa árdua não só em razão dos percalços próprios, mas em virtude do mercado de trabalho. Haverá ainda aqueles que se tornarão professores, mestres na formação doutrinária das próximas gerações. Trabalhar no sentido da correta aplicação da lei, buscar o prevalecimento da justiça e pugnar pela igualdade são os principais objetivos da atividade do jurista, como também a própria existência do direito, que é a obra da vida em sociedade. Nada causa...